Foi daí que surgiu a doutrina da proximidade? Não, não. Foi antes, né? Isso aí foi nos Estados Unidos, com o Kenneth Hagen, aí por volta dos anos 40, 50, também junto com a irmã Emmy, que foi a fundadora da Cruzada, que acabou gerando a denominação do Evangelho Quadrangular. Foi nesse período, anos 40, anos 50. Mas chegou aqui no Brasil já nos anos... Disse no fim dos anos 70 e no meio dos anos 80, ele ganhou o corpo aqui no Brasil. E quem trouxe de maneira mais insistente, começando em 81, a falar sobre isso, foi o R. R. Soares. Assim que ele e o Macedo se separaram, que eles são parentes e fizeram tudo juntos no início, aí brigaram, se separaram. E o Macedo tinha a sua teologia da prosperidade, mas de maneira macediana. E o R. R. Soares é que usava a linguagem do Kenneth Hagen, usar a fé, exercitar a fé. Essa coisa toda que você ouviu por aí foi o R. R. Quando a Valnice voltou de Angola... Valnice Milhomens. E foi estudar num curso de um cara desse, eu creio que foi do Kenneth Hagen, lá nos Estados Unidos, e ela voltou para o Brasil, ela foi uma Valnice Batista, missionária em Angola, toda piedosa, que eu conhecia lá do Recife, quando eu estava pregando lá, e eu pregava muito lá, dois em dois meses, três em três meses, e ela voltava das férias ao Brasil, ela sempre estava sentadinha lá me assistindo, muito amiga de alguns amigos meus, como o reverendo João Campos. Então, eu conheci uma Valnice, que era uma moça crente, piedosa, missionária, batista, e celibatária, sozinha. Aí, quando ela voltou dos Estados Unidos, já conheci outra Valnice, televisiva, midiática, falando só em prosperidade, em teologia dos pactos, em confissão positiva, profetizando a volta de Jesus, que ela já profetizou, se não estou enganado, quase três vezes ou três vezes, duas com certeza, ela profetizou, e outras coisas mais, profetizava quem ia ser o presidente, eu não sei porque ela insiste, porque ela nunca acertou nada, errou tudo que é prefeito em São Paulo, todos os governadores, todos os presidentes da República, nunca acertou nada, eu digo, meu Deus, como é que a Valnice continua insistindo nisso, e eu tinha muito, até hoje eu tenho carinho por ela, eu olho e digo, meu Deus, você podia ter sido uma grande companheira, pregando o Evangelho, foi entrar nessas coisas aí, aí ela foi uma das principais propagadoras da teologia da prosperidade, da confissão positiva, que veio logo a reboque, trouxe a reboque, a história dos doze apóstolos do Brasil, do Castanheda, lá da Colômbia, das células, e dos apóstolos, do Ministério Apostólico, aí ela, Terra Nova, fez uma galera aí. Os meninos ali, aqui, que moram aqui, o Rodovalho, o outro, o César Augusto ali de Goiânia, que eu conheci, todo mundo jovem, ainda eram crentes, quando eu conheci, ainda eram crentes piedosos, não tinha nada a ver com isso. E aí, voltando ao Macedo, eu falei, você é a razão pela qual a gente conseguiu reunir os irreuníveis. E agora você quer entrar? Não, não pode, não pode mesmo. Mas no dia da fundação da EVB, ele ainda mandou o Didine, o Von Helder e vários, lá para a reunião de criação, e pediram para se inscrever, se não podiam fazer a denominação da Igreja Universal e o Macedo tornarem-se membros, eles queriam saber se pelo menos os pastores da Universal poderiam se tornar membros. Eu falei, e vocês vão obedecer os critérios éticos da Associação Evangélica Brasileira? Porque nós temos, antes de formarmos a associação, nós ficamos três anos nos reunindo, definindo princípios de uma média evangélica ponderada de natureza ética, que atendesse o escopo minimamente razoável de todos os grupos denominacionais, estabelecendo um fiel da balança do que não podia ser negociado sob pena de nós criarmos uma coisa que não era evangelho e que era contra o evangelho de Jesus e o testemunho dos apóstolos. Então, não tem condição. Vocês vão se submeter? Quando eles liam os critérios e a coisa começava com a genuína e verdadeira fé em Jesus e a afirmação e a pregação do evangelho tal como ensinado por Jesus e pelos apóstolos, eles diziam, não, o Macedo não vai querer, não vai querer. Porque o Macedo mesmo já tinha me dito que a pregação dele não era como a minha. Ele falou, você, você prega com o que você quiser. Você prega com camarão. Aí você prega com minhoca. Você prega com peixe que você pega e pega outros maiores. Você pesca com carne. Você tem uma variedade de iscas enormes. Você pesca com pão quando é um peixinho menor que você quer pegar. Enfim, agora eu não, eu pesco com merda. E aí ele olhou, ele falou, eu levei um susto porque o cara não teve nenhum pudor. E eu estou falando de 1990. Ainda não era assim essa coisa normal. Hoje todo mundo manda a merda nos cultos, não é? É um palavrão para todo lado, é uma porcaria, um chiqueiro, bucal, que sai da boca dessa pastorada toda, precisando lavar boca, mente, a alma, tudo. É um pessoal que se enojou, ficou nojento de vez, nauseantes. Ele falou, eu pesco com merda, porque o povo que eu quero pegar é aquele povo que gosta de bosta, você entendeu? Então eu dou bosta. Por isso é que eu não deixo pregar o evangelho aqui. Eu prego a barganha. O cara quer ficar rico, todo mundo quer ficar rico, Caio. Por que o evangelho não dá certo? Porque o evangelho chama as pessoas para amarem, se converterem, ajudarem o próximo, socorrerem os necessitados. o evangelho que é necessitado aqui sou eu. Eu quero é o dinheiro, porque eu tenho que manter esse império rodando, funcionando. Eu não deixo nenhum pastor ficar numa igreja mais do que quatro meses. Eu mando quatro pastores para cada igreja. E cada mês um sai e chega um outro novo. Porque eu não quero nenhum grupo local criando afinidades com um pastor local para ele não meter na cabeça que ele é o pastor da igreja e começar a ver divisão. Não pode. E aí logo depois veio aquela lei de que para ser pastor da Universal tinha que fazer vasectomia. Não podia ter filho. Porque também não quero criança. Não quero... No máximo o cara tem mulher para transar. Mas não pode sair com criança. Ele tem que estar preparado para eu dizer levanta daí, ele levanta na mesma hora, vai para um lugar tal, já tem um apartamento esperando porque um outro foi sucedendo no lugar onde ele está. Que é para não criar vínculo com ninguém. Então, o meu esquema aqui é outro. Nós estamos centralizados em poder. Eu quero poder. Eu quero vencer a Rede Globo de televisão. Eu quero ficar mais rico do que o Roberto Marinho. Eu quero, de fato, ter uma bancada no Congresso que defina as legislações. Eu quero eleger presidentes da República. Eu quero, em outras palavras, ser a iminência parda de qualquer governo que venha a surgir no Brasil. Ele já tinha se aliado ao Collor em 89, vestido a camisa e feito tudo. Já tinham saído do pau com as denominações afro e tudo mais, brigas horrorosas. Já estava na iminência de ser preso. Porque ele veio a ser preso no ano seguinte em, eu vou te dizer, em maio do ano seguinte ele foi preso. Do Collor, eu lembro que ele estava apoiando mesmo. É, 89. Aí, em 90, veio a EVB quando chegou em maio ele foi preso. Foi preso em 92. Em maio de 92 na véspera da Eco 92 do UnSummit aqui no Rio de Janeiro. Então, primeiro evento sobre meio ambiente na Terra. E aí ele foi preso lá, Universal me ligou, lá provita Vieira e os bispos de lá. Caio, por favor, socorre a gente. O Macedo acabou de ser preso por charlatanismo, vigarice, lavagem de dinheiro, sei lá, algumas coisas, serão umas três acusações.